Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria E eu acho que chegou o grande momento, tá? Eu acho que chegou o momento de separarmos aqui os meninos dos homens E dar aquele grande boom populacional, que eu acho que já passou da hora inclusive, né? Pra gente deslanchar direto aí pro late game, né? Pra não faltar a população realmente Aí você só deixa aí crescendo a sua população organicamente e vai aumentando aí suas fábricas e tal, né? Porque eu digo isso, sabe por quê? Porque esse setup aqui do episódio passado, ele me custou quase 300 de população Então daqui pra frente, cada setup que fosse feito vai ser mais ou menos dessa média Então não adianta querer ficar se escondendo, tapando o sol com a peneira Inclusive eu tô descendo aqui já, ó, eu tô descendo até o... Aqui é o menos 100, eu tô descendo até o menos 110 aqui, ó, nesse morro aqui Pra ver se eu consigo chegar no final aqui desse ferro aqui Mas tem muito ferro ainda pra pegar aqui, mas muito, é inacreditável a quantidade de ferro que ainda tem aqui pra pegar É, no episódio passado eu criei um cliffhanger sem querer, né? Eu falei pra vocês que eu tinha duas coisas importantes pra falar Que uma delas era sobre espalhar o lixo, né? E a outra não era tão importante assim, mas fazia sentido que o Rafael, o Rafael Classino, né? Nosso membro, ele me alertou da altura, né? Que eu tava deixando o mapa aqui Que do 1 de altura eu não conseguiria colocar o porto E realmente não dá Aqui, ó, com 2 de altura Ó Ó, por que que não dá? Tá vendo, ó? Olha lá, ó Com 2 de altura você consegue colocar Com 2 de altura Mas se você for ali no 1 ali Olha lá, ó O jogo avisa que é de 2 a 5 de altura a colocação do... Daqui do... do porto aqui, né? Pra... o depósito de carga Então eu já tô subindo já, né? Em vez de descer 1 de altura eu vou descer pro 2 de altura Eles já tão refazendo aqui, recapiando já aqui Já mandei fazer esse trampo aqui também Os tratores tão trabalhando aqui embaixo Tirando aqui essas lascas aqui pra virar terreno pra mim E já já essa área aqui vai tá disponível Então tá de buenas, né? Tá tranquilo, aqui o lixo tá sendo espalhado Já tô espalhando nessa área aqui também, ó Pra puxar o assentamento pra cá E a respeito da decoração dos assentamentos, sim Tá? Sim, o... Quanto mais assentamentos em volta da decoração Mais um a gente você ganha É... Só que depende da quantidade de pessoas que tem em cada assentamento Pelo que eu vi, dá mais ou menos aí A cada 100 pessoas dá 0,1 Ó, 0,01 unit A cada 100 pessoas em volta de uma decoração Tá? Mas sim, se você colocar uma decoração E colocar vários assentamentos em volta Em algum momento você vai receber O... O... O bônus máximo aí Que eu acho que vai dar 0 Eu não sei exatamente como é que funciona a conta, tá? Eu não sei qual que é exatamente a conta Mas basicamente procure colocar É... Assentamentos em volta da decoração Que conta as diagonais também Então esse cara aqui, por exemplo, vai sair daqui E vai entrar uma decoração aqui nesse meio aqui Certo? E eu vou puxar pra cá fazendo isso Então esses dois aqui vão continuar aqui Só porque eles estão plugados aqui na parte da alimentação Né? Porque aqui, ó Eu não vou conseguir puxar até aqui Por causa da minha doca A não ser que eu tire ela daqui Porque se eu for fazer dessa forma Ficaria um aqui e uma decoração Aí esse aqui Aí pula um Outra decoração Certo? Aí seria... É... Esse aqui, né? Pularia um e a outra decoração iria aqui Certo? Então eu puxaria tudo pra cá Mas eu teria que tirar Esse estaleiro daqui Então pra não mexer no estaleiro onde ele tá Eu vou colocar uma decoração aqui Uma decoração aqui E vou puxar aqui, ó Nesse sentido aqui Então uma decoração Né? E oito assentamentos em volta Esse é o objetivo aqui É... Vamos lá Comida Boom populacional extremo E comida pra dar com pau aí em doido Certo? Eu tenho a minha BP Que ela provavelmente deve estar funcionando Não deve ter nada nela Que impeça o funcionamento dela Então nós vamos pra ela Que ela ficou muito boa Inclusive, ó Essa pasta aqui Já está disponível para os membros, tá? Que é o que eu tô fazendo agora Nessa série atual Vamos aqui na nossa pasta Todas Ela trata-se do quê? Trata-se de... É... Aqui, ó Pão carne e ovo Essa daqui Essa é a brava Nossa, a bovinha é grande mesmo Vou colocar ela aqui E a gente vai fazer algumas alterações nela Antes de construir Dessa forma Eu acho que eu já tenho peças Já pra construir tudo Já, tá tranquilo Minha madeira começou a subir, né? Já tô com todas as peças ali De construção Tudo certinho Tá tudo ok É... Eu vou fazer diferente, tá? Não vou fazer buffer Na entrada aqui Das fazendas Vamos remover Essa lateral aqui Remove essa lateral aqui Ficou uns canos ainda aqui Aqui E remove Essa lateral Aqui Por que que você tá fazendo isso, Marcelo? Então, eu vou usar a água Do lençol freático Aqui de baixo Né? Como é que tá aqui Falar nisso? Ah, tá acabando a água Aqui em cima, ó Estamos a 3K já De água aqui Sendo consumido Por essas fazendas Aqui em cima Interessante Vamos deixar rolar Vamos ver se acaba a água Aqui Deve acabar, né? Porque se tá diminuindo Vai acabar com certeza Mas não é problema, tá? Eu tenho água pra isso aqui Eu só quero ver Até onde vai durar isso aqui Mas durou muito tempo, né? Durou muitos anos Isso aqui Se eu precisar me preocupar Né? Dá tempo tranquilo Se você, por exemplo Estabelecer isso aqui, ó Né? Uma unidade dessa aqui Que te dá um... Um... Um bônus aí De água aí Que é mais do que a bomba Vale uma bomba e meia, né? De água Que desde que você Consuma É... A água que sai dela, né? Que a única coisa Que pode te travar aqui É a água Né? Porque a salmoura Você pode despejar Então quando tem excesso de água Que é o que tá acontecendo aqui agora Eu despejo água Certo? Então vamos fazer o seguinte Ele tá com prioridade 2 Aqui de retirada Vamos passar ele pra prioridade 1 De retirada De água Já que tá sobrando E... E vou ligar aqui, ó Pra trazer pra cá Manualmente Não tem problema não Tá no... É, nem era pra tá no manter vazio aqui, né? Isso aqui era pra tá no manter cheio Manter cheio Mas prioridade importação 9, tá? Vou copiar aqui E colar aqui, ó Vamos ver quanto tempo isso aqui dura ainda É... Beleza, vamos lá Vamos lá embaixo Então aqui Eu sei que isso aqui Funciona perfeitamente Ele só não vai funcionar agora Porque eu não tenho fertilizante o suficiente Pra manter ele Mas não tem problema Porque a receita padrão que vem nele Né? Nessa... Nessa BP Ela é com o adubo verde Né? No geral aqui O consumo de água Vai ser de 34,4 Se eu manter dessa forma aqui Certo? Se eu colocar aqui 140% Né? Pra ver que Isso aqui Se eu der o boost aqui Com o fertilizante 2 Me daria 12,8 por mês Uma média aí de trigo Tá? Mas aqui É... Isso aqui Você só faz quando você puder fazer isso aqui Certo? Ou então Então se você não tiver fertilizante Você troca isso por vazio Né? Você troca aqui por vazio Dois descansos de terreno De... De solo Né? Dois descansos de solo Entre o trigo E aí você não gasta a água Do adubo verde Que o adubo verde Ele repõe Né? É... Fertilidade Mas ele gasta uma quantidade considerável De água pra fazer isso E aí eu só vou consumir Uma média aqui de 23 Mas é... O descanso de solo Eu não sei É muito situacional isso aqui Tá? Teria que fazer muitos cálculos Pra falar Quanto que o descanso de solo Realmente seria bom Mas assim Em mapas de dificuldade altíssima Eu creio que é a melhor opção Do que o... O... O adubo verde Né? Enquanto você não tiver água o suficiente Mas aqui vou continuar com o adubo verde Né? Ele vai me dar aí Um consumo de médio De 34,4 de água por mês Vamos lá Vamos pra calculadora Estamos falando aqui de Todos estão conhec... É, todos estão Estamos falando aqui de 34,4 Tá aqui embaixo Tá fazendo a conta aqui embaixo Vezes Oito fazendas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá isso mesmo Vezes oito Ah, peraí que eu tenho que Fazer o... A entrega aqui Que eu tenho que comprar os frangos, né? Você só consegue frango no jogo comprando Vamos fazer a primeira doação Que eu preciso pegar Reputação 2 aqui Deixa eu colocar aqui pra carregar Aí, beleza Né? Tem que ter pelo menos Dois frangos, né? Pra iniciar o processo Mas o mínimo que compra é 40, né? Tô falando dois de alegre aqui, né? O mínimo que você consegue... É 30 O mínimo que você consegue comprar é 30 Então, é o mínimo pra iniciar a sua fazenda É... 275 A bomba Ela drena 48 Eu quero abusar desse solo Desse lençol freático aqui, tá? Então, é dividido por 48 Vai me dar 5,73 De consumo de água Depois que eu passar isso aqui pra tudo trigo 34,4 O trigo consome mais, né? Vai ser de 35,8 Então, aqui é 35 Vai dar 6 bombas, né? Vai dar 6 bombas 35,8 Vezes 8 Dividido Por 48 Que é cada bomba É, deu 6 bombas, ó 6 bombas Né? Vai faltar Um pouquinho pra dar 6 Mas 6 Esse pouco de água que sobra aí É... Vai pra cá, né? Vai pras produções aqui dentro E Essa diferença que dá Entre o solo tá molhado ou não Na época de chuva Me dá uma vazão de água Pra ir pra... Pra... Pra cá, né? Pra produção de carne Né? E pro... E pro restante aqui, né? Fazer pão e tal Então É isso que eu preciso Exatamente Então vou ser 6 bombas Aqui é o meio Mas É... Vamos colocar aqui um armazenamento 4 Aqui no meio Dessa forma E são 6 bombas Isso aqui vai ser bonito, viu? 6 bombas Eu aumentei a área aqui de plantio Eu consigo plantar Construir em cima das árvores? Não, né? Eu queria colocar isso aqui Tipo Tá, peraí É que tá limitado a essa área aqui, né? Tá, eu uso esse pedaço aqui, ó Eu vou remover aqui Essa área de plantio Aqui, ó Remove aqui Senão eles vão acabar plantando pra cá Certo? Eu preciso de 6 bombas Tira daqui Dessa visão Aqui eu preciso de São 6, né? Se eu colocar aqui Aqui 1 2 3 E aí ficaria Opa, por que que saiu do modo de Peraí, pô Tá maluco? Saiu do modo de Planejamento? Seria Aqui, ó 1 2 3 Acabou de terminar a produção de salsicha, né? Na hora certa Porque isso aqui termina com a salsicha feita E aí aqui Mesma coisa Então copia aqui Dá pra melhorar isso aqui Não dá pra pôr isso aqui Tipo Assim Aí, ó Copia aqui Espelha E aqui Aí aqui vem os dutos Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá É água, hein? Aqui Tá falando de água pra gente grande Aqui E aqui Esse é meu armazenamento padrão Que vai contar pra todos Em vez de colocar um Pequeno em cada um Mete um grande logo E separa pra todos E aqui nós vamos puxar Ah, ainda bem que pula Só que eu tenho que puxar com um de altura, né? Porque eu tenho que deixar o espaço do cano do fertilizante E vem pra cá Opa Me respeita, pô Um Dois Três Quatro Vamos lá pra cima Cinco Seis Vem até aqui, ó Até aqui E aqui ele espeta Aí E agora vamos espetar O cano d'água aqui Então aqui É, esse cano aqui Ele vai suprir A demanda lá dentro Depois eu vou dar um upgrade nesse cano Depois que eu construir, tá? Tô numa altura aqui Do jogo aqui Que não faz sentido mais É, ficar É, escolhendo Qual Qual cano vai sair, né? Qual Quando você tá no comecinho ali Construindo aqui As peças de construção São um problema É uma coisa Essa altura aqui é É tudo o máximo Que você puder Fazer Então aqui já tá Todas conectadas Um, dois, três, quatro Aqui, beleza E agora aqui, ó Um de altura Até aqui Aperta o R Pra não espetar Onde não deve E vem pra cá Aí, boa Vem até Aqui Aperta o R de novo Pra espetar o de volta Certinho E esses dois aqui Agora Tá ficando bom Tá ficando legal Perfeito Acho que é Mano, acho que a alteração Que eu tinha pra fazer Nisso aqui Era isso Porque essa BP Ela tá muito bem feita Né? Lembrando que ela Quando ela tá no talo Da produção aí É... Putz, eu não lembro exatamente Quanto é Mas eu acho que ela alimentava Cinco mil pessoas Ela sozinha Ela sozinha Ela alimenta cinco mil pessoas Se não me engano No pico da produção dela Então, aí agora aqui Onde eu consigo colocar Esse cara Deixa eu dar uma recortada Nele aqui Será que eu consigo pôr Aqui, ó Ó, dá pra construir As bombas ali Estão disponíveis Aqui já pega ali Porque vai ter Uma saídinha de água, né? Algo está no caminho Peraí que tá passando Um carro aqui dentro de casa Acho que é aqui, ó Não tem nada no caminho 2.900 peças Aqui Esse aqui é o ponto Não, não pode ser aqui Porque eu tenho que puxar Isso aqui mais pra cá Eu já ia fazendo caquinha Já depois Como é que eu ia fazer Bom, eu poderia tirar As bombas daqui E colocar elas em outro lugar Rapaz, cara Tá andando de carro Dentro de casa aqui Não é possível Um negócio desse, não Aqui Vamos lá Vamos refazer isso aqui Tem que tirar da frente ali Seria aqui, ó Certo? Aí eu consigo puxar pra cá Agora A parte elétrica Que eu ainda Nessa BP aqui Ainda entra mais Mais dois geradores Desse aqui Quando eu der upgrade Aqui tudo, né? Quando eu precisar Dessa energia aqui É só dar upgrade Aqui que tá tudo pronto Tá parado aqui Porque esses geradores Eles têm uma demanda Menor de energia Mas tá funcionando Não é porque tá vazio Aqui não Que não tá funcionando E o excedente Dessa água aqui Tá indo pra cá, né? Essa fazendola aqui Ela tá suprindo A demanda dela De 60 por mês E ainda sobra aqui Pra cá, ó Pra produção Inclusive Encheu aqui De enxofre Mas tudo bem Olha o meu buffer aqui Como é que tá, ó Tá com 10k de ferro Bufferizado ali Então tá tranquilo Tá fazendo o trabalho dele É... Tá carregado já? Dois caminhões Não podem chegar ao destino Onde vocês estão querendo chegar? Só pra eu saber Ah, tá Desliga a exportação Aí, beleza Eles estavam tentando Tirar daqui As peças de construção Pra levar pra lá Pro estaleiro Mas é daqui Que eles têm que tirar Estão pegando agora Quanto falta? 60 Deve estar chegando Aí, todas as cargas fez Eu tenho que fazer isso duas vezes, né? Entregar carga Ia ter que fazer mais uma ainda Eu não vou liberar aqui A construção Porque Pode ser que falte Peças de construção, né? Pra mim Porque ainda tem que comprar o frango E construir isso aqui E dar os upgrades, né? Podia já construir Essa parte aqui, ó Vamos pagar aqui, ó Eu acho que é isso, tá? Já entregou lá Vamos voltar Ir para casa Já doa pra reputação Ué, já tô reputação 2? Tá, não tem fazenda de animais Mas eu já tô reputação 2, sim Beleza Apagar aqui, ó Apagar essa área aqui Essa bomba aqui Pra já iniciar essa extração Acho que vai faltar gente, né? Pra trabalhar aqui Liberar aqui Trazer mais gente Porque com certeza vai faltar Isso, já vai enchendo meu buffer aí, ó Ó o lençol aqui, ó 45k de água tem nesse lençol aqui Lembrando que a reposição da água É proporcional ao tamanho do Da reserva, né? Deixa aí, deixa rolar As fazendas eu não vou pagar pra construir não Porque é muito caro E os caminhões conseguem trazer pra cá Essas peças aqui rapidamente Então eu vou primeiro construir aqui Comprar os frangos, né? Pra dividir entre as fazendas Deixa eu pagar esse meio aqui agora Seguro o shift aqui pra pagar Assim Certo? Certo? Paga aqui também Aqui Paga aqui também E paga esse meio aqui, ó Certo? Acredito que já construiu tudo Comprar os frangos Eu vou começar Vou comprar 30 frangos, tá? Isso Só isso Que eu vou comprar Que aí já dividiu Ou foi tudo pra uma só? Foi tudo pra uma só Sacanagem, né? Então tá bom Então eu vou comprar mais Eu sei que ia dividir em todas Mas aí agora eu vou Comprar mais, então 3, 6, 9, 12 15 Tá indo tudo pra primeira E aí eu vou dividir Entre os demais agora Menos 50 Foi 50 pra cá? Ah, ele dividiu por igual agora Menos 50, menos 50 Ficou com 1 aqui Aí ficou 30 em cada E nele não ficou nenhuma E aí se eu comprar agora Foi pra ele? Foi, 30 Aí tem 30 em cada um agora Pra iniciar A fazendola aqui E aí esse frango vai começar a morrer Se eu não construir as fazendas Então vamos soltar Pausa Assim Certo? Eu queria já dar o upgrade Já Mas não vou dar agora não Tá nas esteiras Tal Por quê? Porque não tem necessidade O começo vai ser bem devagarzinho Então é melhor que construa as fazendas Esqueci de trocar aqui Quase, hein? A configuração é essa mesmo Copia, cola, 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 cola e cola Isso é o macete Bom, agora eu vou usar o meu unit aí Pro... Quer ver? Cada uma custa quanto? Custa 7 de unit cada uma Eu até tenho unit pra pagar Mas eu acho que eu não tenho peças de construção Mas eles já iniciaram aqui as entregas já Eu vou construir pelo menos essas 4 primeiras aqui Eu acho Bom, acho que eles estão vindo fazer as entregas já Eu não vou nem me preocupar com isso não Não adianta eu querer acelerar Não vou gastar o unit aí De repente eu preciso dele pra alguma coisa mais importante Falar nisso como é que tá aqui Estamos... Ué? Pode entregar aqui manualmente, pô? É... Eu tinha realmente, tá? 2K e... Cacetada de... De peças de veículo Eu realmente tinha É porque... Toda vez que faz o upgrade, né? Do... Da caminhonete Do caminhonete pro caminhão Ou do tratorzinho pequeno pro trator médio, né? Ele não tem como compensar, né? O... A partes mecânicas Ele não tem como fazer a compensação Então ele te devolve as partes mecânicas E troca pelo veículo Pelas partes mecânicas Pelas peças de veículo, desculpa Ele não tem como compensar as peças de veículo Então ele dá a entrada das peças de veículo 2 E te devolve as que foram utilizadas pra fazer o... O veículo E aí vai pro seu armazém E aí tava aqui 2K e pouco de peças de veículo Mas não tava aparecendo pra mim E aí eu fiz um armazém aqui, ó Pra despejar elas aqui E tá sendo utilizado aqui Na fabricação dessas outras Inclusive tá parado aqui Entrega rápida, meus filhos Ué, tô clicando aqui Entrega rápida Não tá entregando não Tá disponível aqui pra retirada Bom, eles devem estar ocupados levando lá pra baixo Mas aí não era pra estar estável, né? Ó lá, tá carregando um monte de tranqueira aí Estão construindo tudo ao mesmo tempo Caramba, bicho Aí vai gastar todas as peças E não vai terminar nenhuma, né? Já tô até vendo Ó, madeira, ó 1K e 100 de madeira Né? Chegou a acumular aqui E aí eu tô tentando fazer outra plantadeira Porque eu vou esticar pra cá Provavelmente a área de plantio, ó Eu vou mudar essa área aqui Na fazendola Moradinha insuficiente Eita Detalhes, detalhes Upgrade aqui Pode ser Será que eu devia ter comprado frango já? Já tem 11 frangos já em cada um Eu tava com 30 Eles vão entregar em todas as peças de construção Aqui já entregou todas já 100, 100, 100 100, 100 Tá entregando só o vidro mesmo Ah, essa aqui vai ser a primeira a ser construída O buffer de água aqui já tá no talo Deixa eu já fazer mais um assentamento Mais um upgrade aqui Entrega rápida Eu acredito que eu tenho vidro pra todos, tá? Porque eu tenho um buffer aí de 3K de vidro, eu acho Ó, comida caindo Que estranho, eu não tô conseguindo fazer a entrega rápida aqui do Da plantadora, certo? Aí agora eu tenho aqui um total de 2.224, né? E um total que pode chegar de gente aqui de 2.420 Então eu posso tirar esse assentamento aqui Assim Desconstrução rápida E colocar aqui minha primeira decoration Como eu vou puxar pra cá, tá? A minha ideia é fazer o tratamento do lixo nessa área aqui, ó Vou trabalhar com o lixo nessa área aqui Então já é pensado já realmente esse lado aqui ficar disponível assim, ó E aqui vai entrar Minha primeira decoração Então eu vou colocar a praça aqui, ó Entrega rápida Certo? Aqui Eu não tô ganhando bônus nenhum de unit Percentual, né? Porque eu não tô entregando nenhum utensílio doméstico, né? Lembrando que o A habitação 2, ela não tem solicitação de Desse bônus, né? De utensílios domésticos E assim que terminar a construção aqui Ele vai aparecer aqui um bônusinho de unit Aqui por decoração No assentamento Só que ele aparece 1 Tá vendo aqui, ó Bônus de decorações Ele aparece 1 Então todos esses aqui em volta aqui Estão com esse bônus, ó Todos estão Certo? Mas o meu bônus real mesmo De decoração ele vai aparecer aqui, ó Aí apareceu Qualidade do assentamento, ó 0,49 Certo? Se eu colocar mais aqui em volta Ele vai aumentar Porque aqui 230, 230, 230, 230 E 188 Agora eu não sei, tá? Eu não sei dizer isso Porque eu não fiz esse tipo de teste Mas eu acredito que O bônus da decoração Ele aumenta com a quantidade de gente, é claro E com a satisfação Dos bônus aqui de água E eletricidade E os bens, hospitais e tal Eu acho que ele vai combando, tá? Eu acho que ele Quanto melhor a situação do assentamento Maior é o bônus aqui da Da decoração Certo? Eu não cheguei a fazer nenhum teste Derradeiro sobre isso Mas a ideia é que fique assim, ó Dessa forma Certo? E aqui vai outra decoração depois Só que antes de dar continuidade nisso aqui Talvez eu devesse construir essas três E tirar essas Essa daqui E fazer upgrade nessas daqui, né? Porque eles já estão despejando aqui loucamente Olha como é que ficou o chão aqui Bom, já estou plantando Já deve estar saindo já Essa altura Farinha, né? Ainda não? Ah, caramba Está faltando aqui Está faltando o mixer Putz, é verdade Ele aumentou de tamanho Eita, peraí Deixa eu pausar Hum, mano O misturador industrial Esqueci completamente Se eu fosse colocar Eu já colocaria o 2, né? Ah, 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 ah Isso não é bom Isso não é bom Putz, e agora? O que eu faço aqui, mano? Bom, o misturador industrial pequeno Ele vai caber Se eu fizer alguns ajustes aqui O 2 não vai caber Porque o 2 é bem maior A ideia é que entre aqui Acho que vai dar bom, tá? Estou tranquilo Não, estou tranquilo Aqui, ó Tira essa parte aqui, ó Tira aqui Apaga Caramba, mano Vai, sai daí Misturador industrial 2 Ele também era overkill aqui, né? O 2 E aí, colisão com esteira granel Está colidindo com essa aqui, né? Se eu espelhar ele para cá Ele bate no colisão com o moinho Mano, eu não consigo encaixar esse troço aqui Nossa, ele está pegando ali embaixo tudo, ó Peraí que eu preciso arrumar isso aqui, gente Tira aqui Tira daqui até aqui Desconstrução rápida Eu não sei se ele está pegando em cima também Mas eu acho que está E aí eu teria que tirar aqui também, ó Tira daqui até aqui Eu não acredito que eu fiz isso Desconstrução rápida Sai, 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 sai daí Putz, olha aqui Os canos não vão deixar construir Eles têm o mesmo tamanho ou eu estou maluco? Eles têm o mesmo tamanho, pô O 1 e o 2 têm o mesmo tamanho Aí eu tenho que tirar esse duto aqui também Tira até aqui Vou tirar por enquanto essa esteira aqui E provavelmente eu vou ter que mexer nela Apaga Mano, estava tudo indo bem demais, né? Não, eu não tenho muito o que mexer aqui, não Só esqueci do misturador industrial Aí, beleza Pausar aqui Bom, os dois estão o mesmo tamanho É, é o mesmo tamanho A saída aqui está certa Então, o que ele vai processar? Ele vai processar 120 de trigo E vai transformar em 192 de alimentação animal O bicho é brabo, né? Isso aí tem que dar o braço a torcer Então, a entrada do trigo Continua sendo aqui Dessa forma Tem que passar por aqui A verificação tem que ir primeiro para o moinho, né? Então, essa parte aqui está certa É, o problema vai ser aqui agora Acho que não vai ser tanto assim, não Porque eu vou fazer assim, ó Eu vou deletar isso aqui Porque eu tenho muito espaço Para trabalhar aqui em linha reta Então, acho que eu não estou muito preocupado com isso, não Seria mais ou menos assim, ó Deleta Aqui, ó Tira as coisas daí, mano Ninguém consegue chegar aqui, né? Desconstrução rápida aí E aí, eu vou tirar isso aqui Até aqui, ó Acho que aqui deve ser o suficiente Apaga Olha o ajuste, né? Olha o ajuste do cara Esse aqui tem que chegar até aqui embaixo Ele já não chega Por que ele não consegue chegar? Porque ele... É, ele consegue passar por aqui, ó Até aqui E daqui eu consigo espetar lá embaixo? Consigo Tá, mas se eu consigo fazer isso nessa altura Eu consigo fazer na outra também, né? Deixa eu remover isso aqui tudo Por que eu estou falando isso? Porque esse cara aqui Ele tem que subir para a altura 3 1, 2 2 de altura Como é que eu fiz aquela curva aqui? Agora há pouco eu não consigo mais Ah, foi por aqui 2 de altura Certo Ele não deixa passar por cima dele, ó Não, eu vou ter que dar um jeito aqui Caramba, ele consegue passar por ali por cima Olha que doideira Pior que esse aqui tem que encaixar lá, ó Se eu colocar aqui Eu não consigo tirar esse aqui, ó Mano, por que que os desenvolvedores foram mexer nas esteiras? Estava tudo tão bom Esse misturador industrial aqui, ele é essencial, tá? Aqui no... Não é frescura, não Eu consigo passar 3 de altura por cima desse cara aqui? Não consigo É que é que eu não estou no 3 de altura, né? Agora eu estou Consigo Daqui eu consigo vir para cá? Consigo Beleza Só que daqui Eu tenho que tirar isso aqui, ó Tira daqui até aqui, ó E aí eu espeto aqui de volta Daqui Até aqui Beleza Perfeito Consegui chegar até lá embaixo, lá Eu tenho um espaço para passar aqui E ele tem que encaixar nesse aqui Bom, essa esteira aqui eu consigo passar por aqui, provavelmente, ó Deveria, pelo menos Pior que ela está tentando dar a volta lá por cima Ela está subindo lá no quarto andar para fazer essa conexão E quando eu queria, na verdade, que ela viesse por aqui, ó Só que eu acho que não tem espaço suficiente para ela virar aqui Remove aqui Certo? Vamos ver se eu consigo Espetar isso aqui Caramba, ele não deixa E acho que se eu remover essa pontinha aqui, ele arranca tudo, né? Deixa eu ver Não, não arrancou tudo Beleza Não dá, mano Não dá O jogo não Ele não dá o perece mais opções de saída da esteira Quebrou as pernas muito Quebrou as pernas demais Acho que eu não consigo nem sair daqui de dentro mais, ó Se eu derretar isso aqui Acho que não tem mais espaço aqui para fazer as curvas Vamos ver Olha que doideira Ele faz uma curva ali, ó Que ele nem permite fazer, ó Aquele Olha lá, passando um por cima do outro Nem existe essa curva no jogo Bom, até aqui ele deixa, ó Então daqui eu consigo puxar para cá Mais um de altura Eu consigo puxar para cá E daqui eu consigo puxar É no de cima, é no de cima, é no de cima Ah, tem que dar, mano Pior que não vai Até onde eu consigo ir com esse cara Daqui para cá Olha, tá vendo? Ele não deixa Aqui é a altura máxima E por aqui eu consigo? Não, é que doideira o que ele faz? Deixa eu cancelar aqui Porque a entrada desse Dessa esteira aqui já é aqui, ó É essa esteira aqui Ela tem que chegar aqui Então se eu conseguisse puxar ela Para ela chegar por aqui Já seria o suficiente Já resolveria meu problema Então eu acho que eu vou ter que tirar Esse armazenamento grande aqui Vou ter que remover esse armazenamento grande Certo? Vou ter que diminuir esse buffer aqui Se eu quiser mexer nesse troço aqui Vou ter que mudar essa área aqui de dentro Aqui, ó Cancela aqui tudo Eu tentei de todas as formas Mas infelizmente Com essas esteiras novas não vai rolar Então eu vou tirar esse aqui Que é o armazenamento de trigo Desconstrução rápida Certo? Já vou tirar o outro lado também Que eu vou ter que mexer, né? Então já tiro aqui também Desconstrução rápida Deixa eles ir entregando ali as fazendinhas Porque já já começa a sair o trigo, né? E aí aqui é o seguinte A ideia aqui Era armazenar o trigo Eu tirei o... O que eu faria aqui então? Eu armazenaria trigo ainda? Ou não? Fiquei devendo 12 trabalhadores Caramba, achei que ia dever mais Dá até para deixar rolar aqui Ou compro 10 lá Mas eu acho que não tem problema não Não, vou precisar de mais gente sim Vou precisar de mais Deixa eu comprar aqui mais 10 habitantes E mais 10 aqui Mais 20 na verdade Pronto Comida para dois meses Não estou preocupado com isso Porque eu estou com o decreto feito É só eu tirar o decreto aqui De mais muita comida Na verdade posso deixar o 1 aqui O decreto 1 Que aí a comida restabiliza de novo Até sair o trigo aqui Ai, mano Isso aqui me tirou do sério agora, viu? Esse cara vai ficar Deixa eu colocar aqui Só a receita nele Que é o trigo Estou no improviso lascado aqui agora Porque O trigo ele vem por aqui Não, aqui não é o trigo não O trigo é aqui, ó O trigo vem por aqui E aí ele entrava aqui, ó Ele vai entrar aqui agora O trigo direto Já está até saindo, ó O misturador industrial Ele tinha duas prioridades para fora Essa prioridade nem existe Essa daqui Não sei nem por que está aqui Ele tem uma prioridade para fora Para cá e para cá, ó Essas são as duas prioridades Que são a produção de farinha Então esse aqui não existe mais Desconstrução rápida nesse aqui Aí eu posso manter do jeito que estava aqui Eu acho, né? Vou colocar daqui para cá Essa daqui era a entrada do trigo Tira daqui Talvez eu coloque pelo menos Um armazenamentozinho aqui de trigo, né? Vamos tentar colocar alguma coisa aqui Deixa eu tirar isso aqui Tirar isso aqui Desconstrução rápida Aí, beleza Então eu preciso armazenar Pelo menos um pouco Então tem que ser esse armazenamento aqui Dessa forma E aí com mais um aqui É, eu não consigo tirar, né? Não cabe dois aqui Um na frente do outro Não, não cabe Aqui cabe Pelo menos que cabe um certinho aqui, ó Mas aí fica ruim de puxar para lá, né? Bom, pelo menos um bufferzinho de trigo aqui, né? Tem que ter Eu acho que não sobrou espaço para o mixer É isso aqui, ó Na verdade é isso aqui, ó O trigo tem que entrar ali por trás Por isso que ele ficava aqui, né? Porque o trigo tinha que entrar atrás Para sair aqui na frente, ó Era por isso que ele ficava aqui Se eu colocar ele nesse ponto aqui agora Eu posso manter a saída aqui Da alimentação animal Certo? Eu posso manter a entrada Não cabe aqui mesmo não? Mais um? Pior que cabe sim, mano Não cabe não Ele bate aqui na saída aqui Tá, vai ser assim mesmo, gente Desculpa, mas Foi o que deu para inventar Não, está errado, Marcelo Não é esse É aqui, ó Daqui Ele entra aqui Faz a verificação, certo? E volta para cá Assim E aí aqui Ele sai para cá É isso E aí a esteira aqui Espero que ela vá direto agora, né? Tá bom Tá bom, Marcelo Tá bom Reclama não Encaixa logo isso aí E fica quieto E aqui Eu encaixo daqui para cá É isso Essa é a modificação Que eu tenho que fazer Então Eu tenho que remover Essa esteira Daqui até aqui Certo? Eu tenho que remover Isso aqui Isso aqui E tem que remover isso aqui Daqui Até aqui Assim E o assentamento está com gente demais de novo Vamos lá Pera aí Constrói mais este aqui Entrega rápido Já devia apagar esse lado aqui, né? Não deveria não Porque eu preciso fazer isso aqui, ó Preciso dar um CTRL-C aqui Tem que tirar isso aqui ainda Ê, mano Que saco Eu não acho que vai dar bom isso aqui Não fazer copiado e colado Estou com essa leve impressão Que vai dar ruim Mas tudo bem Eu preciso copiar isso aqui Ferramenta de cópia Vou puxar daqui, ó Daqui até aqui E aqui eu Espelho para cá Tem um cano No meio do caminho aqui, né? Tem que tirar várias coisas aqui do caminho Hum Na verdade não Na verdade é aqui mesmo Colei E agora eu faço as alterações Então aqui Está tudo certo Isso aqui Deveria já estar construindo já Que é a entrada do Da alimentação animal Certinho A saída vem para cá A prioridade de saída está certa aqui É... Entra por aqui o trigo Que vem daqui Que vai vir daqui de cima Dessa esteira aqui Está certinho Esse aqui é o meu buffer Ele volta para cá É processado Já deveria estar a receita certa aqui Não copiai com a receita Copia e cola a receita aqui E aí a saída dele vem para cá Então aqui puxa até o final Aqui Este aqui Este aqui Puxa daqui até aqui Deveria estar encaixando ali Aqui 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 E por último Este aqui Impressão minha Eu encaixei Ah já está certa A esteira Está certa É só plugar aqui agora Aqui Acho que é isso gente Paga O duto aqui Eu posso remover né Porque ele já está fazendo Essa curva aqui Esse aqui eu posso remover Esse aqui não existe Nem esse aqui Paguei 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 Demorou Pronto O que que deu aqui Ixi Tem um duto a mais aqui Na brincadeira Que é esse aqui De um lado Já está produzindo Já o trigo Esse é o meu buffer Aparentemente Está tudo ok agora Preciso ver esse lado aqui Viu cargueiro Com pouco combustível De onde sai meu combustível Aqui Os buffers Está cheio aqui O buffer de óleo Eu acho que é porque Eu estou gastando muito Aqui na produção de borracha Eu já posso remover Esse impulso já Eu fiz mais um Mais um produtor de borracha Aqui Já encheu já 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 começa a chegar Combustível Aqui ó Já está chegando Já está abastecendo Ele já O importante é Esse buffer aqui Esse aqui tem que estar cheio Mas já até saiu Partiu E ainda tem Trabalhador insuficiente Ainda Se está saindo Desse lado aqui Cadê ó Alimentação animal Esse aqui Não tem trabalhador Deixa eu Apagar aqui Mais gente Dá mais dois Me dá mais três Tem mais alguém Que eu possa pagar aqui Os frangos morreram tudo Parabéns Marcelo Pagou pelos frangos E nada Bom agora eu tenho que Comprar frango de novo Nossa mano Que difícil Está vendo Um desviozinho de atenção É Três Seis Nove Doze Quinze Dezoito Vinte e um Pronto Veio tudo para cá É Aí eu tiro cinquenta Aqui ele vai dividindo Tirar mais cinquenta Daqui Ficou com sessenta e três Trinta nos outros Está bom Assim está bom Proporção está boa Deve estar para chegar Mais gente aqui no farol Nove meses Mano Que couro que eu tomei aqui Bom está funcionando Se está subindo por aqui Essa quantidade De alimentação animal É porque está funcionando Como deveria Deixa eu ver como é que está O lençol aqui freático Tirei um por cento Do lençol freático aqui Todas as fazendas funcionando Foi removido um por cento Aqui até agora Já deve ter pão aqui já Olha aí Está quase cheio O primeiro buffer de pão Então agora eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que ir até lá E por enquanto Os caminhões vão ter que levar isso Até eu estabelecer Uma rota aí De entrega desses pães aqui Eu vou ter que fazer isso aqui Uma entradinha aqui Certo Troca aqui por pãezinhos Pão E pão Aí copia aqui Cola Copia e cola Aí aqui é ovo E ovo E aqui é carne Carne E carne da falta é salsicha Carne E aqui Salsicha E salsicha E salsicha Prioridade de entrega Ok Certo 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 Só pagar Pronto Agora tem entrega de pãezinhos Falta 20 trabalhadores Mas Eita Morreu gente aí Não morreu ninguém não Quatro meses Para chegar mais gente Então Então no final das contas Entre mortes e feridos Todos se salvaram Mas Não era realmente isso aqui Que eu queria Eu gostava daquele buffer Se eu fosse refazer isso aqui Eu faria puxando Dando um jeito aqui De encaixar do jeito que estava Porque aquilo lá era muito bom Aquele buffer de trigo gigante O trigo está parando aqui Mas ele não para de ser processado Olha lá Ele não para de ser processado E a população vai aumentando também De forma orgânica Vai até 2520 agora Eu preciso fazer mais esses dois Para remover esse aqui do meio Será que vale a pena apagar isso aqui? Entrega rápida Entrega rápida Beleza Aí eu removo esse aqui agora Desconstrução rápida E agora eu vou usar A praça clara Ou então o pilar O pilar vai Pilar Entrega rápida Não vai rolar O que é que eu não tenho? Tenho peça de construção Tenho blocos Não tenho unit Muito bom Bom, já posso colocar O decreto de comida de novo, né? Subiu para oito meses Ali de comida Porque já deve ter chegado aqui Pãozinho Olha o pão já O buffer O restante vai chegando aos poucos Aí posso pagar agora aqui E aqui eu recebo Mais um bustzinho E vamos ver como é que ficou Aqui o meu boost De decoração 0,56 0,56 Todas as casas aqui Estão ocupadas? Sim, sim, sim Sim e sim Pilarzinho feito Olha aí Show E agora Agora é só upgrade aqui E dar a volta aqui Com habitação nível 3 também Conforme for saindo aí As peças de construção Eu já tenho já A receita dos eletrodomésticos E aí eu estava pensando Em trazer para cá Né? Para esse esquema aqui Porque aqui Eu já estou produzindo Os eletrônicos Nesse local aqui Então se eu colocasse O O depósito de carga Por aqui E aplicasse o contrato Tipo aqui mesmo assim Acho que dá aqui Não dá? Dá? Dá para construir aqui sim Aqui, ó Aqui, depósito de carga aqui E aplicar aí o contrato Dos eletrodomésticos Aqui para trocar por madeira Porque eu não vou ficar Dependendo desse plantio aí não Não vou ficar dependendo Isso aqui não Inclusive será que saiu Mais uma plantadeira ou não? Saiu, pô Aleluia Conseguiram entregar aqui Aí, está fazendo os upgrades Beleza Falta 10 trabalhadores Para zerar Dá para comprar? Comprei 6 aqui E comprei 5 aqui E pronto 3 trabalhadores sobrando E agora Deixa o crescimento aí Rolar Eu vou manter o farol ligado Ainda mais um tempo Porque Vocês viram, né? Cada construção agora É uma cacetada de De gente Que vai para o espaço Mas agora Com essa comida aqui Só alegria Só alegria Com isso aqui Do jeito que está aqui agora Sem fertilizante Eu sustento, se eu não me engano 2.500 pessoas Com o que eu já sustentava antes Então o meu assentamento Chega até 5.000 pessoas Agora de boa Se eu precisar me preocupar Com comida mais Só preciso me preocupar Agora com a saúde E com a madeira Por isso que eu quero fazer Essa porcaria desses eletrodomésticos Para Ter um retorno aí Top de madeira E resolver logo de vez Esse probleminha Das peças de construção Que está muito dependente Isso aqui E eu não estou gostando Da área não Que tem que gastar Para replantar Eu vou preferir o contrato Com certeza Certo? Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Deu muito bom A gente se vê lá Quer dizer Deu muito bom não Daria muito bom Se tivesse ficado Como eu queria aqui Mas tudo bem Um dia se ganha Outro dia se perde A gente se vê lá Valeu Falou fåi Tchau 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 Entra Tchau